Olá meninas, aquela é minha irmã E aquele é um bichinho E aqui são os bichinhos Ah mãe Por favor, não me filma Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu vim para um vídeo polêmico Eu não trabalho mais na loja Gente Eu estou muito feliz Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então é isso mesmo Eu não trabalho mais na loja Ai gente, que alegria poder falar isso em voz alta Falar isso para vocês Eu não trabalho mais na loja Agora eu tenho oficialmente uma secretária Uma ajudante, uma funcionária fixa lá E agora eu estou... Ai, finalmente, gente Depois de meses, anos Eu estou tranquila em casa Agora eu estou me dedicando a outras coisas Vamos lá Vamos lá, vamos lá Para ser rapidinho Para explicar para vocês Porque vocês devem estar assim, tipo... Hã? Ou como que é? Então, calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu começar do começo Rapidamente para vocês entenderem Quando eu abri a minha loja A loja foi assim... Uma libertação na minha vida Sabe? Eu trabalhava fora, né? Antes da loja Eu era secretária... É... Auxiliar de escritório Eu não gostava dos meus trabalhos, né? Dos dois trabalhos que eu tive na minha vida Eu não gostava Eu não gostava dos patrão Tipo, não gostava de receber a ordem Vamos abrir a loja? Vamos Abri a loja, sofri Comi o pão que o diabo amassou Mas venci Ok Um ano depois A loja começou É... A crescer A loja começou a me dar lucro Começou a finalmente, né? Dar lucro Porque até então estava só assim Pagava as contas e ok E depois começou a dar lucro Isso daí com um ano de loja E daí um ano e meio Dois anos de loja Dois anos e meio Tudo bem Aí, gente Final do ano passado Comecei, né? A pensar Conversei com o meu noivo Meu marido Falei assim Olha Então Você vai começar a trabalhar Na sua... Na sua carreta Você vai precisar de alguém Para te ajudar Para administrar E eu também quero me dedicar A outras coisas A outros trabalhos Eu não quero mais ficar Só e somente lá na loja Porque, gente Esse serviço de comércio É um serviço que te prende Nossa, ele te prende demais Demais, demais mesmo Por quê? Porque a gente fica Preso A gente é preso assim De segunda a sábado Da manhã até a noite Então é uma coisa Que me prendia muito Eu não tinha muito tempo De fazer as coisas E daí A ideia A ideia Inicialmente Era que em 2022 Eu deixasse de trabalhar na loja Então até 2022 Eu falei Não, eu trabalho Eu fico lá tranquila De boa, tudo bem Porém O que aconteceu? Pandemia, pessoal Pandemia Pandemia veio E muita coisa mudou Na minha vida Na vida de muitas pessoas também Eu sempre gostei muito De estar em casa Sabe? Eu sempre gostei muito De estar em casa De poder fazer as minhas coisas Em casa De cuidar da minha casa De ficar tranquila E tudo mais Sempre gostei Sempre Por isso que Em 2022 A ideia era Me dedicar um pouco mais A minha casa A cuidar da casa Quem sabe depois, né? Depois de 2022 A pensar em filhos E etc e tal Só que veio a pandemia, gente Veio a pandemia E aí que Fecha tudo Fecha a loja Todo mundo fica dentro de casa Beleza Aí eu passei 54 dias dentro de casa Vivendo a vida dos meus sonhos Sabe? Podendo cuidar da casa Podendo cuidar de mim Tendo tempo Não precisando acordar somente com o despertador É... Sabe? Podendo ir dormir na hora que eu quero Sem a obrigação de Vou dormir agora Porque amanhã eu tenho que trabalhar Enfim Passei 54 dias Aqui Vivendo assim Maravilhosamente bem E acontece que Voltamos a trabalhar Foi no dia 8 de maio? Não lembro Voltamos a trabalhar Depois de 54 dias E gente Eu não consegui voltar Ao que eu era antes Eu não consegui Eu comentei algumas vezes com vocês Aqui no YouTube Eu comentei com vocês No Instagram Gente Eu tô tendo muita dificuldade De voltar ao ritmo Sabe? De voltar à minha rotina Eu tava na loja Eu só pensava nas coisas Que eu queria estar fazendo Se eu estivesse em casa E assim Eu diminuí O meu horário de trabalho Sabe? Então assim Antes eu ficava até 5 e meia 6 horas na loja Eu comecei a fechar a loja mais cedo Porque eu queria Estar em casa Eu queria sair da loja mais cedo Eu Fui ficando assim Sabe? E o Iago É uma pessoa muito companheira Gente O Iago é uma pessoa muito assim Que super me apoia Super me incentiva E aí eu comentei com ele Eu falei Olha Eu sei que a ideia era 2022 Porém Eu não Esse tempo que eu passei em casa Eu vi tudo que eu quero viver Eu não quero mais Sabe? Ficar presa Eu não quero mais ter Aquela obrigação de tudo Sabe? Obrigação de acordar cedo Arruma a casa correndo Me arruma correndo E vai pra loja Fica lá o dia inteiro E chega no final da tarde Cansada Ainda cuida de casa Cuida de marido Cuida de roupa Cuida de mim Então assim Eu falei pra ele Que eu não queria mais isso E ele claro que super me apoiou Ele falou assim Não Então larga agora A ideia né? Ele já queria que eu largasse Tipo lá em maio mesmo Só que aí Eu ainda tentei né? Falei assim Não Vou esperar um pouquinho Às vezes isso ainda passa Porém não passou Passou junho Né? Passou junho Começo de julho E eu falei Cara Isso não está passando E quanto mais eu me forçava A fingir que estava normal Lá na loja Digamos assim né? Fingir que eu estava trabalhando normalmente Quanto mais eu me forçava Pior eu estava ficando Eu estava sentindo que eu estava pegando Uma espécie de raiva Um ranço Ódio Sei lá Não sei explicar direito Eu estava sentindo alguma coisa assim Muito ruim em relação à loja Sabe? Então eu falei Não Quer saber? Eu vou arrumar alguém Vou arrumar alguém fixa E aí eu arrumei Uma pessoa A pessoa está trabalhando lá comigo agora Já faz um mês Que está lá Direto comigo Eu fiquei lá 15 dias testando ela Treinando ela Tudo direitinho Deu certo E daí eu já passei a deixar ela um pouco mais sozinha E tudo Ainda tenho ido todos os dias na loja Assim Alguns períodos Sabe? Uma hora Duas horinhas Assim por dia Para poder ainda dar um suporte Assim a ela Porém Daqui um tempo eu vou Parar de ir Né? Tipo assim Eu vou uma vez por semana Ou eu vou quando precisa E tudo mais Então assim Em resumo Né? Isso daí é um resumo Muito resumido De tudo que aconteceu Para vocês Porque é lógico que teve assim Muito mais coisas Né? Por trás de tudo isso Porém Agora gente Né? Eu estou em casa Eu estou Já tinha comentado com vocês Gente Que trabalhando na loja Eu ainda estou administrando A carreta do Iago Né? Então tudo que tem que cuidar E-mail Que tem que mandar Coisas que tem que fazer Sabe? Pagamentos E tudo Já sou eu mesmo Já era eu Então Agora eu estou mais tranquila Em casa Então agora A loja é minha Continua sendo minha Só que eu tenho a funcionária Que cuida de muitas coisas Lá pra mim Eu ainda tenho as minhas Responsabilidades Óbvio Responsabilidade de dono Porém Eu estou bem mais tranquila Sabe? E assim Faz uma semana Somente Uma semana somente Assim que eu meio que Comecei A ficar mais Tranquila em casa Eu ainda não estou Assim 100% Ó meu Deus Estou maravilhosamente bem Porque eu ainda estou Me adaptando também Né? Eu ainda tenho as preocupações Às vezes eu fico muito assim Tem hora que eu acordo Tipo Ó meu Deus Eu estou atrasada Pra ir pra loja Aí que eu lembro Ai meu Deus Eu não preciso De mais ser minha loja Eu estou meio que assim ainda Mas eu estou gente Muito feliz Mas eu estou muito feliz Vocês não estão entendendo Era pra ser uma coisa Pra 2022 Eu acho que se Essa pandemia Não tivesse acontecido Se a loja Não tivesse fechado Se eu não tivesse passado Esse tempo todo Que eu passei em casa Se nada disso Tivesse acontecido Hoje eu estaria gravando Um vídeo pra vocês Lá na loja normal Assim Abertura de cárcel é o que Mas Tudo isso aconteceu E muita coisa mudou Dentro de mim E gente Eu já fiz muita coisa Anteriormente na minha vida Sabe? Eu já me privei De muita coisa Que eu queria Já passei muita vontade De fazer coisas E eu não fazia Por medo Por receio Por preocupação E hoje em dia Eu já não sou mais assim Então Quis arrumar alguém Arrumei Estou em casa agora Continuo trabalhando Em casa Agora a ideia É dedicar um pouco mais Ao canal É dedicar A mim mesma Gente Tipo Agora eu tenho tempo Pra fazer as minhas coisas Pra cuidar de mim Pra ler Pra dormir Sei lá Se eu quiser deitar agora E dormir a tarde inteira Eu durmo Sabe? Sou eu agora Ai gente É isso Nossa Parece que eu tirei Um peso das costas De comentar isso com vocês Porque assim Poucas pessoas Já haviam notado Que às vezes assim Nossa Bianca Mas Você está no meio da tarde E está gravando stories Em casa Você está no meio da manhã E está gravando stories Em casa Então algumas Pouquíssimas pessoas Já tinham notado Assim Alguma coisa Mas é muito bom Muito bom Consegui Falar Abertamente Com vocês Sobre isso E É isso gente Eu espero que vocês estejam felizes Por mim Os vídeos aqui no canal Vão continuar Sabe? Nós teremos algumas coisas Extras aqui Que aos poucos Eu vou compartilhando com vocês E É isso gente Um beijo Tá? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau